Oi, gente! Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, não esqueça de verificar se você realmente é inscrito no canal, se o seu sininho está ativo, clica no curtir, coloca nos comentários sugestões de aulas, tá? Eu estou vendo que as meninas estão colocando. Obrigada a todas que têm feito isso, porque eu já estou elaborando aulas que vocês mesmos estão pedindo, tá? Isso é muito legal. Hoje nós vamos fazer um pano de prato. Ai, eu esqueci que eu fui... Eu não sei quem foi que me falou assim, Ah, Gracie, que legal, você voltou para os panos de prato. É que quando surgiu as máscaras, a gente tem que ir conforme a com que empresa, né? É o que vocês estão precisando. Então, hoje nós vamos fazer um pano de prato diferente, porque nós temos que mostrar sempre novidades, né? Então, é assim, eu não sei quanto a vocês, mas as minhas clientes já chegam e falam assim, Glace, tem alguma novidade? Então, nós vamos mostrar novidades. A nossa novidade é um pano de prato assim, ó. Ele tem viés em volta, ele é arredondado, ó. E o barrado dele é aqui, ó. Tá? O barrado dele é na lateral, é em diagonal. Ele tem o barrado secundário também, ó. Mais aqui. Então, ele fica assim, ó. Quando a dona de casa pendura no elozinho, ele já fica nesse formato aqui, que é muito bonitinho. Tá vendo, ó? Ele já fica no formato certinho, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Ó, a traseira dele é assim, ó. Tá? Eu sei que vocês vão pedir preço. Eu não coloquei sugestão de preço no final, mas existe no nosso canal uma aula onde eu ensino a calcular o preço. de quanto vocês estão gastando de material, hora trabalhada e quanto ficaria o pano de prato de vocês. Então, eu vou deixar no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link dessa aula, tá? De calcular o preço do pano de prato. E vai aparecer um izinho aqui em cima. Cliquem, assistam, conhecimento, gente, é poder. E vocês têm que ter autonomia sobre o preço da sua peça. Porque vai depender muito da região onde você mora, do tipo de cliente que você tem. Então, você tem que ter essa autonomia pra você ter tranquilidade de cobrar. Não ficar com vergonha de cobrar pela sua mercadoria, pela sua peça, pela sua arte. Então, gente, pra fazer esse nosso pano de prato, esse nosso barrado, que é diferente do que nós estamos acostumados aqui no canal, nós vamos precisar de um tecido pra pano de prato sem bainha nenhuma, tá? Então, é assim, que nós vamos, como vocês viram na foto, como vocês viram na foto, nós vamos colocar viés. Então, é assim, eu compro o tecido de pano de prato. Se você já compra o seu embainhado, já tem aí ele embainhado, é só tirar a bainha, tá? Descostuda, tira a bainha, que nós vamos precisar dele desembanhado. Então, é assim, se você compra o seu tecido de pano de prato, ele provavelmente vem com orelha. Orelha é essa parte aqui, ó, que é mais... que é um pedaço do tecido que é mais junto, é justamente pra selar o tecido, pra proteger o tecido. Então, eu vou cortar essa orelha na metade. Não vou cortar tudo porque ela é uma proteção do tecido. Eu vou cortar na metade porque aí a outra metade vai ficar encoberta pelo viés, tá? e não vai aparecer. Então, é isso que nós vamos fazer a corta. Desse jeitinho aqui, tá? Todas as duas, de um lado e de outro, eu cortei a orelha. Agora, vamos pra lista de material. Primeira coisa, nós vamos precisar de uma tira de tecido, que é pra fazer o viés. Eu, aqui, tô colocando tecido mesmo, eu não tô colocando o viés industrial. Se vocês quiserem fazer com viés industrial, podem fazer. Só que, eu prefiro, no caso, fazer uma composição com tecido. Aí, o que que eu faço? Eu peguei o meu tecido e juntei ele porque o meu tecido tem 1,40 de cada lado. A área dele é 1,40. E como aqui eu vou ter que fazer toda a volta, 1,40 não vai dar. Então, eu peguei e tirei duas tiras de tecido de orelha a orelha de 4 centímetros assim, tá? Então, 4 centímetros assim. Tirei logo duas tiras. Vai sobrar um pedaço. Esse pedaço que sobrar, é claro que eu vou guardar no meu potinho de tiras pra fazer emendas de tecido, pra fazer trabalhinhos com retapos, tá? Então, tá aqui. Dessa tira aqui, eu vou tirar pra fazer o elozinho que vai pendurar 20 centímetros, tá? Ó. Eu vou tirar aqui 20 centímetros. Pra fazer o elo de tecido. Esse aqui vai ser o nosso viés. Na verdade, não é viés, é debrum, né? E nós vamos precisar de dois tecidos. Claro que isso vai depender do seu... do tamanho do seu pano de prato. Aqui o meu pano de prato tem 50 por 70, tá? Então, nessa quina aqui, o barrado vai vir nessas duas quinas. Você vai fazer o quê? Você vai medir daqui da quina, aqui, 15 centímetros, ó, e marcar. Daqui dessa quina, pra cá, 15 centímetros, e marcar. Tá? Beleza? Aqui o meu tecido tem 26, 26,5 por por 17, tá? Aí eu coloquei ele aqui direitinho. Vou dar uma passada pra ele se esticar aqui nesse tecido. tá? Esticado direitinho, nós vamos alfinetar aqui, ó. Pra ele não sair do lugar. Eu dou uma alfinetada aqui só pra ele não se soltar, tá? Pronto. Aqui, nessa região aqui, eu vou fazer um pezinho de máquina. Quem não sabe o que é um pé de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu explico o que é pé de máquina na costura criativa, tá? Que é um tipo de medida. Vai vir um izinho aqui em cima. Agora, do outro lado, na outra quina, porque assim, é em diagonal, tá? nessa outra quina aqui, eu vou marcar aqui 29 centímetros, ó. Daqui, da ponta pra cá, 29 centímetros. E vou marcar. Dessa ponta aqui pra cá, 29 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que esse meu tecido aqui, ele tem que ser colocado aqui, ó. Uma ponta dele vai aqui, no 29, e a outra ponta vai aqui, também, no 29. Tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Esse meu tecido vai tá aqui, ó, frente com frente com esse tecido. O avesso pra cima, tá? Aqui. E aqui, se o seu tecido de pano de prato tem uma frente, você vai escolher a frente dele e vai ficar pra cima. Então, frente do tecido de pano de prato pra cima, avesso pra cima. Aqui tem frente com frente, tá? Sempre deixando, ó, uma pontinha pra fora, que isso quer dizer que tá tudo ok. Ó. Tá? Tá em cima aqui do 29 centímetros. Então, isso quer dizer o quê? Que meu tecido, meu tecido tem 46 por 25,5, tá? Tem 46 centímetros por 25,5. Porque ele tem que cobrir este triângulo aqui, tá? Vou dar uma passada pra dar uma esticada nele e alfinetar. Eu vou lá pra máquina, vou passar um pezinho de máquina aqui e do outro lado a mesma coisa, tá? Aí, já que eu vou lá fazer isso, eu vou pegar aqui, ó, aquele meu viésinho que eu separei pra ser o elo, eu vou dobrar ele como se fosse um viés. Tá? Desse jeitinho aqui, ó, a ponta pra dentro, a ponta pra dentro, depois dobro aqui. Tá? Vou passar uma costura aqui na beiradinha, de um lado e de outro, e depois disso, eu vou dar uma fechada nesse elo. Fechada como assim? Vou virar assim, ó, e vou passar uma costura aqui pra ele ficar bem firme, tá? E o elo já pronto, ó. Tá? Costurei as beiradas e uni os dois, tá? E tá o elinho, o elo pronto. O elo sempre do mesmo tecido do viés. Se você tá fazendo com viés industrial, o mesmo processo com viés industrial. E já costurei também aqui, ó. Ó. Frente com frente, como eu falei, tá? Naquela região que eu medi, com aproximadamente um centimetrozinho aqui, ó, sobrando, ou mais, tá? Direitinho. Isso das duas bandas. Aí, o que que nós vamos fazer, ó? Costurado aqui, nós vamos fazer isso daqui, tá? E você, com a ajuda do ferro, você vai puxar o seu tecido, ó. Vai ficar bem direitinho. Tá vendo? Tá bonitinho? Aí, o que que nós vamos fazer? Aqui, ó, já passei direitinho, tá esticadinho, eu vou prender com o alfinete pra não sair. E aqui no meio também. Só pra ele não sair do lugar, porque eu vou virar ele do avesso, porque eu tenho que costurar essa lateralzinha aqui. Então, é muito mais fácil costurar por esse lado aqui, correto? Já tá alfinetado, tá na direção certa. Aí, nós vamos alfinetar aqui, tá? Tá alfinetadinho aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui, ó, gente. Nessa lateral aqui e nessa lateral aqui. Não é um pé de máquina, não, tá? É na beiradinha. Nós só queremos, porque depois nós vamos fazer o viés, nós só queremos que essa parte aqui, ela fique grudada, estabilizada aqui, nesse tecido, tá? E aí, nós vamos ter isto daqui. Ó. Ó, nós vamos ter isso daqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Tá? A costura tá na beiradinha, beleza? E do outro lado vai ficar assim. Eu não sei se tá dando pra vocês verem a costura, mas aqui tem uma costura, ó. Tá? Então, ó. Tá? O triângulo tá costurado. O que que nós vamos fazer, ó? Tá aqui. Isso aqui tá costurado. Nós vamos refilar. Refilar é o quê? Nós vamos cortar esse excesso aqui. E vai ficar, ó, assim, tá? De um lado e de outro. Olha aqui. Tá? Nós cortamos essa parte aqui, ó. Tá? Esse tecido aqui não vai ser desperdiçado não, tá, gente? Porque nós vamos fazer, vamos utilizar ele também. Vocês podem ver que tá nas laterais, tá? O nosso tecido do pano de prata. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nosso viés aqui, tá? Então, é o seguinte, quando tem quina e a gente vai colocar o viés, fica ruim que tem que fazer o canto mitrado. Pra evitar isso, nós vamos arredondar um pouquinho aqui as pontas, tá? De que jeito? Nós vamos dobrar assim, ó, ponta com ponta, tá? Certifique que tá ponta com ponta, tá, gente? E aqui também ponta com ponta. Aí vai ficar aqui, ó, as quatro pontas aqui, tá? Aí, você vai dar uma arredondada. Gente, não precisa nem riscar, é só dar uma arredondada leve, tá? Ó, tá? Não precisa fazer muito alarde, não, é só uma arredondadazinha leve. E fazendo assim, vai ficar os dois lados iguais, tá? E agora assim, nós vamos começar a colocar o nosso viés. Vamos começar a colocar o viés da parte aqui, da parte reta. Nunca vamos começar aqui nas esquinas ou na parte arredondada. Eu vou escolher esse lado aqui, onde tem o o barradinho menor, tá? Que é a parte de cima. Vou começar aqui, só que nós vamos começar a colocar do lado do avesso. Ó, aqui do lado do avesso. Você vai pegar o seu viés, seu debrum, né? Como queira. Ó, desse jeitinho aqui. E você vai vir, ó, contornando toda a peça e costurando um pezinho de máquina, tá? Se você tá iniciando e tem dificuldade, pode alinhavar. Só que, ó, o viés começa aqui. Eu não vou começar a costurar ele daqui, não. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou marcar daqui pra cá, ó, 10 centímetros, tá? Eu vou começar a costurar a partir dos 10 centímetros. Ó, tá aqui, tá vendo? Na beiradinha. um pezinho de máquina aqui. Toda a volta. Vou começar a costurar daqui, dos 10 centímetros a partir do início do viés, tá? O viés tá aqui, 10 centímetros eu começo a costurar. Quem não sabe colocar viés, tem medo, tem no canal um vídeo onde eu ensino a fazer a colocação do viés. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse, dessa aula e vai aparecer um izinho aqui em cima. Gente, conhecimento é poder. Não, não se deixe limitar por causa de medo de tentar. Então, tá aqui, ó, todo costuradinho, tá? E, ó, aqui na dobrazinha a gente faz uma pequena preguinha só pra adequar a parte arredondada, tá? Tá, aí aqui nós vamos costurar quase até a beiradinha do nosso viés, tá vendo? O que que nós vamos fazer? Eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Então, eu, aqui, sobrou esse pedaço e aqui tem isso aqui. O que que nós vamos fazer? Eu só vou cortar aqui um pedaço só pra não ficar aquilo muito grande e vocês não entenderem, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que costurar esse viés aqui, aqui, ó, pro acabamento ser perfeito, né? Ó, tá? Só que aqui pra costurar vai ficar ruim. Por quê? Porque aqui já tá costurado, não vai ter como eu fazer a emenda. Então, o que que eu vou fazer? Tá aqui, a costura, eu vou chegar o meu viés mais pra cá, tô mostrando passo a passo, tá? Depois vocês vão fazer isso automaticamente. Então, eu vou chegar ele mais uns centímetros pra cá e vou cortar aqui, ó, vou dobrar aqui na frente, ó, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Então, ó, tá dobrado aqui, é onde eu costurei e cinco centímetros acima eu dobrei o tecido. Aí, aqui, ó, eu vou passar o meu tecido, esticando ele, e vou dobrar ele aqui, ó, ele vai ficar aqui, ó, rente, tá? Desse jeitinho aqui, pra ele ficar retinho. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que costurar aqui, ó, vinco com vinco, frente com frente, tá? Se você quiser, você pode fazer um risco de caneta, mas aqui tem um vinco, não sei se você está dando pra vocês verem, e eu vou costurar aqui, ó, vinco com vinco. Vou lá na máquina fazer isso, vinco com vinco. Desse jeitinho aqui, ó, tá? Tá costurado aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui em cima da peça, vou abrir essa costura aqui e passar. Vou cortar aqui o excesso, deixando meio centímetro pra cada lado. Aqui, ó, desse jeitinho aqui, tá? Então, tá retinho aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá retinho aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar. Parei aqui e parei aqui a costura. Então, agora eu vou continuar aqui um pezinho de máquina pra unir definitivamente. Tá? Vai ficar assim, ó, tá? Continuei a costura, agora tá tudo bem. Beleza? Aqui já foi costurado no avesso, tá? O nosso viés. O que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que virar ele pra cá, né? Pra frente. ao virar pra frente, ó, tem essa parte aqui de um pezinho de máquina que foi costurado. Essa parte nós vamos chegar pra lá, tá? Aproveita que é costura com costura, tá? E nós vamos passar assim, tá? Desse jeitinho aqui. Chegando pra lá. Ó, passei, chegando pra lá, tá vendo aqui? Essa parte aqui eu vou dobrar, tá? Encostar daqui. Encostei aqui, ó, e vou passar também. Beleza? Assim. Deixa eu virar aqui pra vocês. Assim, tá? Tá aqui, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui que eu dobrei até o limite, eu vou tornar a dobrar. E ela, automaticamente, ela vai cair aqui na frente, ó. Desse jeitinho aqui. Torna a passar. Desse jeitinho, tá? Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra ajudar, vocês podem alinhavar, tá? E depois vim com a costura na beiradinha, podem fazer isso. E se vocês têm a cola de silicone fria, que eu já utilizei várias vezes aqui, vocês também podem utilizar. Então, o que que nós vamos fazer, ó, nessa partezinha aqui, que foi dobrada, eu vou dar pinguinhos com a cola de silicone fria, tá? Desse jeitinho aqui. Você vai fazer em toda a volta, ó. Já tá grudadinho. Na hora de costurar, é muito mais fácil. Agora, essa parte arredondada, a mesma coisa. É só delicadeza, é uma sutil preguinha que eu faço só pra adequar a parte arredondada. Aqui já tá firme. Na hora de costurar, é só vir aqui em cima, costurando aqui, tá? Normalmente que não vai ter problema. Isso eu vou fazer em todo contorno da peça. aqui, gente, já tá. Pode ver, ele tá todo com a cola de silicone fria. Eu não costumo fazer assim, mas essa é uma dica pra quem tá iniciando e tem medo. Ou você pode alinhavar, tá? Quando a gente dobra, você vai observar que a dobrazinha dele vai bater diretamente aqui, ó, na marquinha da costura que nós fizemos do avesso, tá? Aqui na quina procurar fazer o arredondado zinho com uma leve, ó, tá vendo aqui? Uma leve preguinha. Depois que tá todo passado, fica muito mais fácil. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui, ó, na beiradinha. Se você tem um ponto decorativo, você usa ponto decorativo. Se você não tem, pode fazer como eu. Eu tenho ponto decorativo, mas eu que aqui na minha máquina é o seis ponto seis ponto cinco, tá? Que é o ponto mais largo da minha, ponto reto mais largo na minha máquina. Você vai procurar esse ponto na sua máquina. Ok? E nós vamos bater uma costura aqui, ó, na beiradinha do viés. Toda a volta. Vamos lá. E vai ficar assim, acho que dá para ver, tá vendo? Na beiradinha do pês-ponto, tá? O outro lado, desse jeitinho aqui, perfeitinho. Então, está praticamente pronto o nosso paninho de prato. Aí, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos unir aqui, ó, nessa parte do barrado mais estreita, nós vamos colocar o nosso elozinho. Nós vamos colocar ele aqui, ó, tá? Você vai colocar ele aqui na quina e vai dar uma costurada aqui, ó, na direção do viesinho, tá? Ó, tá vendo aqui? Desse jeitinho aqui. Eu costurei ele aqui, ó, abaixo do viés, tá? Ficou essa parte aqui em cima do viés. Eu vou dar uma cortada nela, assim. Ela vai ficar abaixo do viés, tá vendo aqui? Ó, ela tá acabando aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó, gente, ó. Eu vou virar isso aqui pra cá, tá? Desse jeitinho aqui. E aqui, eu vou dar uma costurinha. Ponto reto, direitinho. Retrocesso no início, retrocesso no final. Desse jeitinho aqui. De um lado fica assim, do outro lado fica desse jeitinho. Então, amor, vai ficar, vai ficar assim, tá? O nosso pano de prato, a estrutura dele já tá pronta. De um lado, de outro, tá? Aqui, se vocês quiserem colocar um passafita, uma cianinha, Qualquer aviamentozinho aqui, vocês vão ter que fazer antes de colocar o viés, ok? A parte de trás tá assim, ó. Toda limpinha. Eu vou colocar, eu vou aproveitar as borboletas, porque esse tecido aqui é o que sobrou, né? Os retalhos. Eu vou estabilizar esse... Eu vou estabilizar esse tecido que sobrou num patch-a-plique, porque eu vou fazer a aplicação dessas borboletas aqui, tá? Da seguinte forma. Esse aqui é o meu papel termocolante. Meu papel termocolante é o da Círculo, tá? Então, de um lado ele é brilhoso, que é onde tem a cola, e do outro lado ele é meio fosco, é onde não tem a cola. Eu fiz círculos em volta do desenho que eu quero, tá vendo? Isso, quando vocês forem comprar um tecido, vocês podem visualizar esse tipo de coisa, entendeu? O que vocês podem aproveitar desse tecido. Ou de retalhos que você tem em casa, que tem desenhos, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa parte brilhosa, que é a parte que tem cola, e eu quero passar essa cola pro avesso do meu tecido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o avesso do meu tecido em contato com a cola, tá? Porque eu quero a cola no avesso do meu tecido, correto? É um papel termocolante. Termo quer dizer o quê? Que essa cola, ela vai ser ativada pelo calor do ferro. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos esquentar isso aqui, pra cola ser ativada, tá? Ó, conforme a gente passa, o que acontece? A cola do papel vai passar pro nosso tecido, pro avesso do nosso tecido, tá? Fica uns, sei lá, conta até 20. Na temperatura algodão, conta até 20, que é o tempo ideal, tá? Desse jeitinho aqui. Então, a cola tá aqui grudadinha. O que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse redondo aqui, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Tá os círculos formados. Aqui, o papel. Aí vira um adesivozinho, tá? Você vai pegar uma agulha com a ponta fina. E vai, ó, arranhar aqui com a pontinha. Quando você arranha com a pontinha, você faz assim, ó. O papelzinho já levanta, tá vendo? Aqui, ó. É só puxar. Você vai ver que o avesso do tecido, ó, tá brilhoso, igual estava o papel. Isso quer dizer o quê? A cola do papel passou aqui, pro avesso do tecido. Mas tá seca. Ela só vai ser ativada se você colocar o ferro em cima. E tá aqui, ó, as três borboletinhas. Eu sei que muita gente vai me perguntar assim, Glace, aonde compra? Aonde que eu compro esse termocolante? Eu não tô achando termocolante. Gente, o meu é o círculo definitivo. Termocolante definitivo da círculo. Mas, realmente, é um material que não é fácil de encontrar. Mas tem vários tipos, tá? Então, o jeito é perguntar. Aqui, aonde eu moro, tem no caçula. Só que não é o da círculo. Tem no caçula. E tem, eu achei numa papelaria, num bazar que vende só aviamentos. Mas eu achei como? Eu vi? Não. Eu perguntei, vocês têm algum termocolante, papel de aplique? Aí, eles me mostraram. E era esse da círculo, que pra mim é o melhor que tem nacional, tá? Aí, eu comprei, tá? Mas, assim, quando acabar nessa lojinha, eu vou procurar. Porque não é tão caro. Esse aqui, o metro, foi 15 reais, a folha. Metro, né? Eles pegam, é enrolo. Foi 15 reais. E dá pra muita coisa. Você vê que é só pedacinho pequeno que a gente utiliza, tá? Eu vou colocar, ó. Aí, eu vou ver aonde eu quero colocar as minhas borboletas, o meu desenho. Se é assim, se eu quero colocar ela em... fazer um desenho assim, ó, tá? Isso é do gosto da artesã, tá? O que você vai fazer é o gosto da artesã. Eu posso fazer um desenho aqui no meio assim, ó. Tá vendo? Eu posso colocar mais, tá? É do gosto da artesã. Da mesma forma que tá. Se você não tá utilizando... Se você tá utilizando um tecido que não tem um desenho, aí você pode colocar fuchicos aqui, tá? Ou botões, ou laço. Você pode ornamentar. Ou você, antes de colocar o passafita, aqui colocar um passafitazinho, antes de colocar o viés, tá? A ornamentação, gente, é do gosto de vocês. É do jeito que vocês quiserem. Vocês podem também, se aqui não tem desenho nenhum, você pode ver nos seus retalhos de tecido, algum desenho, algum tecido que tenha um motivo ou de vaquinha ou de coruja que dê pra você cortar e ficar visível, tá? Você pode cortar na dimensão do desenho ou assim, redondo, fazer figura geométrica, balão, enfim. Isso é do gosto da artesã, tá? Eu vou colocar assim, ó, tá? Só que eu quero aqui. Desse jeitinho aqui, ó, gente. Tá? Então é assim. O meu termocolante, ele é o definitivo. Mas mesmo assim, eu prefiro fazer um caseado em toda a volta. Você pode utilizar, se não tem um ponto de caseado, o zigue-zague. Você pode utilizar algum ponto de... Algum ponto decorativo que você tem. Aqui no canal, eu tenho uma aula do ponto caseado à mão, tá? Aqui é uma ótima oportunidade de vocês treinarem. Porque é uma área pequena, sem muito detalhe. É isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da aula do ponto de caseado à mão. E vai ter um izinho aqui em cima. Clica no izinho e assistam a aula. Porque você que não tem um ponto de caseado ou zigue-zague na sua máquina, é legal aprender, tá? Então você vai fazer um caseado aqui, ó, toda a volta, aqui toda a volta, aqui toda a volta. E tá pronto o seu pano de prata, ó. Ele fica diferente, bonito. A cliente sempre gosta de novidade. Pelo menos as minhas, quando chegam a mim. Ela já pergunta, o que você tem de novidade aí? Tá aí, gente. Essa é uma novidade. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.